Rapaziada, uma das dúvidas que todo mundo tá com relação ao próximo Mr. Olimpia e a possível evolução do Ramon é quanto de peso realmente esse cara tem pra adicionar? E esse grande questionamento, ele se tornou ainda maior depois que a gente teve aí um desencontro de informações em que o Ramon mencionou que pesou um peso e depois o Pacho disse que recebeu do Crisaceto a informação de outro peso, tá? Mas tem um ponto crucial que eu acredito que pode ser extremamente significativo pra que o Ramon consiga evoluir independente de quanto ele peso ele pode adicionar na balança, beleza? Então eu vou contar tudo pra vocês na sequência desse vídeo, mas antes convido a você que ainda não é inscrito aqui no meu canal aproveita, se inscreve, dá aquela moral pra mim, me ajuda a bater 70 mil inscritos, falta menos de 2 mil conto com a tua moral e a tua ajuda pra gente atingir isso daí, fechou? Ó, se liga só, eu peguei esse trechinho aqui do vídeo do Jason em que o Miguel Chayn fez uma entrevista com o Ramon e o Ramon mencionou que pesou 101. Vamos escutar aí pra gente ver o que é que o Ramon falou, como que foi isso daí, Ramon? Você bateu o peso, né? Chegou justo no limite, você pode falar, não pode, já revelou. Ah, não puder não tem problema. Não, não, não. O peso foi batido de boas, eu bati 101 quilos, era pra bater em 103, bati em 101. E aí, rapaziada, a informação que o Ramon nos trouxe é que eu bati 101 de boa e melhor do que bater o peso de boa, é os maiores e melhores descontos que vocês conseguem usando o meu cupom IK na Growth Suplementos e na Meet, hein, rapaziada? Pode ter certeza que os maiores e melhores é usando o cupom IK. Então não perde tempo, garante toda a tua suplementação e garante também a nova linha, a nova coleção do Ramondino, cara, lá na Meet. Então, suplementação boa e barata é na Growth e linha do Ramon Dinossauro. Lançamento lá na Meet, link e cupom tá na descrição. Então, a gente viu na pesagem lá, ele tava de camisa, né, se eu não me engano, e com uma cueca ali, um short de compressão, alguma coisa assim, e ele tirou a calça, se eu não me engano, e foi isso daí. Só que o ponto em questão aqui é, independente da roupa que ele utilizou, ele pesou 101 quilos. Quando o Ramon deu essa entrevista ao Miguel Chayn, eu recebi diversas mensagens no meu Instagram dizendo o seguinte, Gão, tu acha que isso é verdade? Tu acha que isso é verdade? Eu digo, por quê, velho? Por que não pode ser verdade? Porque a galera se apegou a um Arnold Classic em que o Ramon acabou confundindo o peso que ele pesou. O Ramon foi pra pesagem e na saída, em um vídeo, né, que foi gravado, ele disse que pesou 202 libras. Só que isso é praticamente impossível, porque 202 libras é 91 quilos, e o Ramon, de forma nenhuma, chegaria pra uma competição pesando 91. Eu não sei nem se ele consegue pesar 91 mais em alguma época da vida dele. E aí, a galera também começou a pensar que poderia ser 212, que aí seria 96 quilos, mas a margem do Ramon era 101, pra 96 são 5 fucking quilos a menos, e cara, é impossível, né, pra aquela época que o Ramon já depletava absurdos pra chegar em 101, pesar 96 seria meio que, cara, querer colocar o Ramon num caixão. Isso significa que o peso dele pode ter sido 222 libras, que dá aí aproximadamente 106 e um pouquinho, na verdade, 100 quilos e 600 gramas e um pouquinho, quase 100 quilos e 700 gramas. 222 seria uma informação aí um pouco mais coerente dentro do peso que ele teria que pesar naquele Arnold Classic. E aí, passou-se o Arnold Classic, que aqui ele disse que pesou 101, e o Pacho, no podcast dele, disse que recebeu essa informação do Cris Aceito. Se liga. Mas sabe uma coisa que o Cris me falou que eu achei sinistro? O Ramon pesou 103 na pesagem. Ó, o Pacho trouxe essa informação de que o Cris passou pra ele que ele tinha pesado 103 na pesagem, e o Jason trouxe uma informação aqui de que o Ramon havia acordado aí aproximadamente com 102 e 800, o que seria muito próximo ao peso limite dele, e que aí o Cris Aceito disse o seguinte, ó, fica aí sem comer e sem beber água, e deixa a gente pesar, depois a gente começa a comer. Ou seja, a gente tem algumas informações que meio que, pô, deixa ali meio que desencontrado, nada tá confirmado ali, ninguém repetiu números e tudo mais. E aí, o grande questionamento que a galera ficou é o quanto dá pra o Ramon evoluir? E é claro que a boa parte do público se apegou aos 101, até porque a margem que o Ramon teria seria de 2kg, os mesmos 2kg, qual ele ganhou com a mudança da regra de peso por altura. Só que é aquilo que eu falei pra vocês, o Ramon, ele tem uma característica que faz com que, cara, a gente não duvide dele de maneira nenhuma, que é o quê? É o fato de conseguir evoluir sem modificar muito o seu peso. Porque, pra quem não lembra, lá em 2021, meu Deus, é 2021, né, quando ele competiu em Europa Pro, foi a estreia do Ramon no profissional, o Ramon teve dificuldades pra bater 101kg. Só que o que é que acontece? Depois daquela competição, o próprio Crisaceto, ele veio ao público e disse, rapaziada, isso aqui eu conheço, o Ramon teve essa dificuldade agora, mas é só a nossa primeira preparação, o Ramon vinha há bastante tempo sem competir, então, conforme as preparações forem acontecendo, o Ramon vai puxando cada vez mais, né, os costos vão ficando cada vez mais profundos, a pele vai ficando cada vez mais fina, Isso tudo interfere diretamente no peso que ele vai pesar na balança, e isso significa que a gente vai ter oportunidade, né, de não se preocupar tanto com a balança quanto foi pra esse Europa Pro. E assim se deu, por quê? Porque o Ramon foi lá pro Olímpia, apesar de todos os problemas com o visto, ele conseguiu pesar novamente 101kg, foi pro Arnold Classic, pesou novamente 101kg, ficando em segundo, e tudo isso trazendo grandes evoluções. Se a gente for reparar, o Ramon, ele nunca competiu de um show pro outro, apresentando o mesmo físico, não aconteceu. Era o que muita gente esperava, especialmente pelo fato do Ramon tá no topo ali do peso, porém o Ramon, ele tem conseguido realmente evoluir sem mexer tanto no peso que ele pesa ali na balança. Então, levando em consideração que o Ramon tem esse histórico de conseguir evoluir sem modificar muito o peso, levando em consideração que a cada show que ele aparece ele tá melhor, cara, não é impossível de acreditar que, independente se ele tem 200g ou 2kg pra adicionar, ele possa, óbvio, trazer mais uma evolução tanto pro Arnold Classic, que é o próximo show dele, ele já falou no pós-Olimpia que vai competir o Arnold Classic, e o Arnold Classic Ohio vai ter transmissão grátis, tá? O próprio Arnold já disse, não tem pay-per-view, a gente vai transmitir isso aqui grátis pra geral, então, bem provável que o Ramon leve um físico, digamos que uma leve melhora pra esse Arnold Classic, até porque tem um pequeno espaço de tempo até lá, né? O Olimpia aconteceu agora na primeira semana de novembro, o Ramon certamente vai tirar novembro, o resto de novembro, ou até dezembro de férias, e deve retornar aí faltando três meses, né? Janeiro, fevereiro e março, pra fazer toda a preparação visando o Arnold Classic, e mesmo dentro de preparação o Ramon consegue evoluir, porque eu também não sei se vocês lembram, mas desde que ele estreou no profissional, o único momento em que ele fez um off consistente foi mesmo nessa preparação pro Mr. Olimpia, em que do Olimpia do Arnold pra cá ele tirou, né? Algumas semanas de férias ali, depois ele fez um off bruto, atingido 115, 118 quilos, alguma coisa nesse sentido, e aí posteriormente ele fez o seu pré-contest, conseguindo pesar aí ou 101 ou 102, ele pesou alguma coisa mais dentro do limite que é permitido pro Ramon na categoria Classic Physique. Então, dito tudo isso, o que é que a gente tira de lição? A gente tira de lição que a gente realmente tá diante de um cara que consegue fazer mágica, né, no seu físico, a gente tá diante de um cara que jamais entrou igual ou inferior de um show pro outro, então é muito difícil de acreditar que o Ramon não venha cada vez mais impressionante. E outro detalhe, o Ramon pode até não chegar mais gigante em um outro show, como por exemplo a gente viu a dorsal dele mudar drasticamente do ano passado pra cá. Talvez ele não tenha esse mesmo nível de evolução pro Arnold Classic e pro Mr. Olimpia, mas quando a gente fala de separação muscular, de vincos musculares e de densidade, esses são aspectos que, mesmo não interferindo tanto na balança, interfere completamente na maneira com que o físico é apresentado. interfere completamente na forma em que você apresenta seu físico. Ah, já visto, cara, deixa eu ver se eu encontro aqui, a pose de peitoral de lado do próprio Sibam. A pose de peitoral de lado do Sibam é uma pose que mostra uma clara diferença entre ele e o Ramon e que existe aqui, né, um nível diferente de densidade, né, de qualidade muscular que não necessariamente tá ligado ao peso, mas que sim tá ligado a tempo de trabalho e a qualidade nas preparações. Então, esse tipo de qualidade aqui a tendência é que o Ramon traga conforme passe o tempo e isso provavelmente não vai interferir muito na balança. Porém, na forma com que o físico é visto tem uma interferência, uma interferência gigante. Até porque quando você coloca o Ramon do lado de um cara que tem essa qualidade, a gente percebe que o físico do Sibam é muito mais polido, pelo menos nessa pose quando comparado ao Ramon e digamos que é um físico mais jovem, um físico mais jovial, um físico que não levou tanto ferro ainda, beleza? Então, é mais ou menos isso aí, o resumo que eu queria trazer pra vocês, só pra deixar guardado aqui. Pro momento é isso, rapaziada. Deixem seus comentários se vocês acham que o Ramon vai evoluir ou não já pro Arnold Classic. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!